Sejam bem-vindos, feliz ano novo, nossa primeira reunião do ano, fico muito feliz de estar aqui, sábado, é um dia feliz sim, graças a Deus não tá sustituindo, tá um dia bem quente, espero que não esquente tanto, e eu vou abrir em nome do presidente Daniel, eu sou a VP, meu nome é Nayar Lima, e a gente vai falar um pouquinho sobre a reunião, e aí eu vou passar depois a chave pro... Mas a gente abre com o martelinho, depois, como é que é? Eu abro, mas abro agora? Então, estamos abrindo a reunião, martelinho é de praxe, tá? E, vamos lá, então vocês estão no Brasília Toastmasters, que é onde líderes se formam, você pode passar pro rock? Temos aqui um guia de reunião, mas é um guia porque aqui, a nossa reunião, ela é híbrida, tanto aqui presencial, estamos online também, e eu vou pedir pra quem tiver em casa, que deixe o seu microfone desligado, quem tiver aí na plateia, cai um pouquinho, realmente, não tente falar tanto com a pessoa do seu lado. Se você estiver online, os aplausos é na língua de sinais, desde a pandemia que a gente está, a gente sempre faz assim, então, se você estiver em casa, mas aqui a gente incentiva o aplauso com certeza, tente usar a palavra do dia, que vai ser falada daqui a pouco pela gramática, e se você estiver online, sempre que for possível, na hora da apresentação, você vai marcar o timer, né, que vai ser o Luciano, dá um pinzinho, tá, pra quem estiver online. E, lembrando, a gente sempre mantém as nossas reuniões online, no YouTube, então, daqui a alguns dias, o Alessandro vai fazer uma edição e vai disponibilizar essa reunião na íntegra, então, é um momento pra você rever o seu discurso, ou rever algumas coisas que foram passadas um pouquinho, que você acabou não vendo, então, é sempre bom voltar. E os convidados, sejam bem-vindos, não é obrigatório falar, mas aqui você está em um ambiente confortável, e a gente sempre fala isso, a Letéia fala, se joguem, tá bom? Na hora que for necessário. A missão do clube é desenvolver as habilidades de oratória e liderança por meio da participação ativa e da experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. Você vai ter aqui, com certeza, uma participação ativa, que vocês verão aqui agora, e o aprendizado contínuo em casa, com a plataforma, com a trilha, vocês vão ver aqui como é que funciona exatamente. Essa é a missão. E, pra falar um pouquinho da diretoria, nossa diretoria está aqui, como eu falei, o Daniel Pina é o nosso presidente, eu sou a VPR, temos aí a Raquel Willian, que está aqui também hoje, o Kleber não veio, certo? Temos o Tiago Gavilanes, o Olavo, não sei se vocês conhecem o Olavo, mas ele sempre está em contato, fiquem de olho no Olavo, ele que vai fazer essa conexão. Então, a Laura é a nossa finanças e, pra fechar, o Vitor, que seria o senhor das armas, que a gente chama de sargento das armas, a pessoa que traz o equipamento, que abre a sala, mas ele não está participando aqui hoje, essa é a nossa linda diretoria. Toss Masses é uma organização sem fins lucrativos, que ensina a habilidade de falar em público e de liderança por meio de uma rede mundial de clubes. Temos no mundo inteiro, são mais de 143 países, 16 mil clubes e 358 mil membros. E, como eu até falei antes, estava conversando aqui com os convidados mais cedo, o Douglas e o Leandro, quem trouxe o Toss Masses, que é uma organização internacional lá, começou nos Estados Unidos há 100 anos atrás, esse ano eles estão fazendo 100 anos, foi a Dell. E aqui existem, no Brasil, alguns clubes corporativos, são clubes fechados, mas que também estão presentes. Então, aqui só pra dar uma ideia, tem a Dell, tem a Petrobras, a UNB está junto, né, porque somos parte aqui da UNB, e aí vai. Só pra dar um gostinho sobre isso. Obrigada. Gente, eu não vou falar muito sobre a metodologia hoje, é um dia especial, eu já vou partir realmente, se você puder falar. Eu estou disponível, eu sou a VPE, eu já falei, se você estiver interessado, a gente pode entrar numa reunião depois online, para eu falar exatamente aqui. É uma metodologia bem interessante, que as suas competências principais seriam comunicação interpessoal, oratória, mas eu não vou entrar nisso também, porque a gente está... Mas, só resumindo, a gente, são 11 trilhas, e hoje vocês vão ver essas trilhas presentes aqui, nos três momentos do discurso preparado. A gente vai ter o Olavo, vai ter a Laúse, e vai ter uma, muito especial, que é a Ana Maruza, que vai fechar hoje a trilha dela. E, só pra terminar, eu vou chamar aqui a Rejane. A Rejane hoje vai ser a nossa mestre de cerimônias, que a gente chama de Toastmasters do dia, e eu convido ela ao palco e peço um aplauso aí, bem entusiasmado, tá? Seja bem-vinda. Bom dia a todos, casa cheia hoje, primeira reunião do ano, estou vendo várias carinhas novas, pessoal de casa. Vamos começar, 2024, com os nossos objetivos. Como a Anaya explicou um pouquinho, nós somos um clube, nós não somos um curso, nós somos um clube. Lá fora, a gente tem muito conceito de clube. Aqui no Brasil, a gente ainda está crescendo em relação a isso. Então, o clube é o quê? É uma reunião de pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, hoje eu sou o Toastmasters. Amanhã pode ser a Anaya, pode ser a Laúse. Hoje nós temos várias outras pessoas fazendo a função no clube. O Douglas, por exemplo, hoje está me auxiliando aqui, como na parte de informáticas, no Masters. Então, como eu disse, eu não faço a reunião sozinha. Hoje eu serei a Toastmasters, a mestre de cerimônias. E nós temos também outras pessoas que vão me ajudar na função. Eu vou chamar o nosso timer, que é o Luciano. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é a função que ele vai fazer hoje. Luciano, o palco é seu. Obrigado, Rejane. Bom dia a todos e a todas. Hoje eu vou apoiar a nossa reunião como timer. A função de timer é zelar pela pontualidade das atividades da sessão. Para isso, eu vou ficar bastante atento ao meu relógio e vou alertar os oradores e avaliadores sobre o tempo de fala. Por exemplo, os discursos preparados de hoje, eles terão de 5 a 7 minutos. Com 5 minutos, que é o tempo mínimo, eu vou levantar a tarjeta verde. O tempo médio, 6 minutos, levantarei a tarjeta amarela e, para o tempo máximo, levantarei a tarjeta vermelha. É importante que, após o tempo máximo, os oradores terão 30 segundos de tolerância. Ao final de cada bloco, eu apresentarei um pequeno relatório. E, a partir desse relatório, eu vou informar aqueles oradores e oradoras que estarão ali aptos a participarem da votação. Então, uma boa reunião para todos nós. Muito obrigado. E um feliz ano novo para nós, com muita inspiração, com muitos discursos. Obrigada. Voltei. Completando um pouquinho o que o Luciano está falando, tudo na vida a gente tem tempo, né? Tudo. Você vai fazer uma reunião, se você vai fazer um discurso, sempre tem um tempo que a pessoa vai te passar. Olha, você tem 20 minutos para falar. E o que o Luciano vai fazer? Ele vai ficar aqui na frente, orientando a pessoa. Olha, você falou o mínimo de tempo que você tinha para falar. Verde. Olha. Atenção. Amarelo. Vermelho. Você tem mais 30 segundos. E ele também vai me ajudar na reunião. Porque, quando eu marco algum tempo, ele também fala, olha, já passou o tempo. Então, é o homem do tempo hoje. Luciano, muito obrigada. Hoje, teremos também a Nayar, que volta aqui. Nós somos multifunção. A Nayar vai ser nossa accountor. E ela vai explicar o que significa accountor, o nosso contador de as. Nayar? Então, aqui, você trouxe... Bom dia, mais uma vez. Aqui, eu trouxe... Eu vou ter uma listinha. E eu vou... Aqui, o que é o accountor? É o contador de as. Ele é... Eu vou gerenciar quem estiver aqui falando, realmente, olhar quais foram as muletas que você usou. Qual é aquela palavra que você usou um pouquinho a mais? O né? O realmente que vocês prestarem atenção nas gravações anteriores é uma palavra que eu uso bastante. Então, eu vou ficar de olho aqui exatamente para você. Quais são as muletas que você usa? Então, pode ser né? Então? Bem? Podem ser sons também. Às vezes, a pessoa fica assim... Ah, então eu estou exatamente aqui para monitorar e vou passar para vocês aqui, ao final, esse relatório, que pode ser muito bom em relação a você começar a ficar mais consciente. A gente, às vezes, não tem ideia de que está repetindo. Então, você passa a ficar consciente. Então, espero que tenhamos todas uma boa reunião e eu volto para a Regiane. Obrigada, Regiane. O accountor, eu costumo dizer que a gente fechar. Às vezes, eu estou escutando rádio e eu fico, nossa, não estou conseguindo escutar essa pessoa, porque ela fica... Ah, até... Então... Ahn... Então, você começa a prestar atenção. São muletas. Por que a gente usa muletas? Porque a gente acha que a gente não pode dar pausa na vida. Eu posso dar pausa. Então, a pessoa fala, gente, vocês estão me escutando? Então, né? Então, a gente tem que respirar. Eu costumo dar sempre essa dica, quando a pessoa, ela usa muita palavra de preenchimento, ela pensa e respira. Então, continuando a reunião, hoje não teremos Hark Masters e teremos o nosso Topic Masters. Só que o Topic Masters, a reunião, voltando um pouquinho, ela é composta de três momentos. Nós temos a primeira parte, que são os discursos preparados. A segunda parte são os discursos de improviso e a terceira parte são as avaliações. O nosso Topic Masters hoje vai ser a Laura e a Laura está em casa. Só que, Laura, você espera um pouquinho, que eu vou te chamar só na hora. Sou menina. E hoje eu terei também uma avaliadora geral, que será a Raquel. Raquel, você quer falar um pouquinho para a gente, para a gente ficar prestando muita atenção na reunião, para depois a gente não tomar muito o chão de orelha? Faça o favor. Gente, então, hoje eu vou fazer a avaliação geral da reunião. Então, eu vou prestar atenção em tudo que vocês fizeram, até a plateia. Não, estou brincando. Só quem estiver aqui fazendo as funções, eu vou verificar se vocês apresentaram os tópicos direitinho, se falaram, se tiveram contato com o pessoal de casa também, lembrando que o pessoal está aqui também. E é isso, eu vou avaliar geral aí a reunião. Muito obrigada, Raquel. Eu gosto de falar, muitas vezes as pessoas acham que quem está aqui, nossa, ou são pessoas muito preparadas, ou são muito despreparadas. Nós somos um grupo multidisciplinar. A Raquel, por exemplo, ela é intérprete. Olha que legal. Depois, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso. E ela está aqui para aprender a falar com a gente. Então, continuando a nossa reunião, Douglas, eu vou chamar a Naya novamente, que ela vai ser nossa gramaticista, e ela vai falar sobre a nossa palavra do dia, que é um desafio para todos. Isso mesmo. Então, bom dia mais uma vez. Eu estou aqui usando os vários chapéus que existem dentro do Toastmasters. É importante a gente fazer funções. E eu estou aqui para gramática e contadora de ar. A palavra do dia hoje é refestelar. E eu vou pedir para vocês que repitam. Refestelar. 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 Muito bem. O que é refestelar? Eu pensei no tema de hoje, que é celebrar, que a Regina está trazendo. E eu pensei, festa, começo do ano, que é o deleite. Deletar-se, sentir-se, jogar em algo muito agradável, prazeroso e satisfeito, feliz. E o que você vai fazer? As pessoas vão tentar usar essa palavra durante os discursos preparados, improvisados, a qualquer momento que você quiser, se repestelar. Repestelar, exatamente. E eu trouxe alguns exemplos também. Você pode mostrar alguns exemplos desses refestelar? Como é que é a palavra refestelar? É um verbo pronominal. Por exemplo, vou refestelar-me no sofá e assistir o Netflix aqui. Quando uma rainha acomoda-se em um divã, ela está refestelando-se. Então, eu convido vocês a todo esse momento, quem estiver em casa também, vamos fazer um joinha quando usar a palavra refestelar. Vamos repetir? Refestelar. Muito bom. E, além disso, eu vou estar de olho na gramática, como gramaticista, de olho no uso, no bom uso da gramática. E vou dar também um relatório em relação a isso. Então, não fiquem preocupados. Eu vou tentar ser gentil, com certeza. E espero que vocês refestelem-se hoje. Muito obrigada. E, sem mais delongas, como a Anayá falou, eu estava esperando a gente passar por todas essas apresentações e falar que hoje eu escolhi um tema para reunião. Nem toda reunião tem tema, mas eu escolhi o tema celebrar. Pode soar estranho? Porque a gente acabou de sair de celebrações, muitas festas, muita comida. E eu queria perguntar para o público, o que vocês entendem pela palavra celebrar? Alguém? Como é o coração? Se refestelar. Celebrar. Compartilhar. Eu trago para vocês o seguinte. Como eu disse no ano passado, no final do ano, tivemos várias celebrações. E a gente sempre tem aquela revisão de vida. Você para e fala assim, onde eu estou e para onde eu vou? E você faz votos, você lembra do que aconteceu. Uma possibilidade. Olá, pode passar por aqui. A Anayá está indo te receber. E a gente sempre faz, né? Tem gente que escreve, fala, olha, o que eu quero fazer? O que eu vou fazer? Metas, histórias? E também, às vezes a gente lembra do que a gente fez. E o ano passado eu fui fazer isso. Eu fui fazer, parei em dezembro e falei, como que foi meu ano de 2023? E eu descobri que o meu ano de 2023 foi o pior ano da minha vida. Eu olhei, pensei e lembrava de várias coisas. Eu falava, não. Foi o pior ano. Aconteceram várias coisas e eu cheguei a essa conclusão. E eu pensei, falei, eu preciso ressignificar o que aconteceu em 2023. E eu comecei a lembrar de coisas boas. E tudo o que aconteceu, fui fazendo uma retrospectiva e eu descobri que 2023 foi o melhor ano da minha vida. Pasme. Mas eu tive muita dificuldade para lembrar das coisas boas. Muita dificuldade. Porque geralmente o Douglas, que gosta muito dessa área, a gente grava só as coisas ruins. A gente consegue lembrar e lembra só de coisa ruim. E eu tinha chegado a essa conclusão que foi o pior ano da minha vida. Eu ainda continuo achando que foi o pior e o melhor, tá? Eu não substituí, não. Tiveram muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E eu vou trazer para vocês uma proposta. Uma proposta de uma dinâmica. Qual é a dinâmica? A dinâmica é o seguinte. Eu vou trazer um potinho que eu vou distribuir para vocês, quem quiser. Vou deixar aqui para o pessoal de casa que não conseguiu vir hoje. Não vou prometer que eu vou mandar pelo correio porque tem custo. Esse potinho é uma dinâmica que se chama, eu vou chamar de feitos. Que a gente fica o ano inteiro colocando tudo que a gente fez de legal aqui. Tudo que a gente fez de bom. Não pensem em vocês que são coisas grandiosas. São pequenas coisas. Como a Laura, que eu não sei se foi o ano passado ou anos anteriores, ela adotou um cachorro. Algumas pessoas fizeram o primeiro discurso. Algumas pessoas estão fechando a trilha. Outras pessoas tiveram uma conquista profissional. Então, é muito mais fácil a gente chegar no final do ano, quando a gente faz aquela revisão que eu falei para vocês, a gente colocar nesse potinho. Então, você pega e lê. E você pode, se você quiser, colocar o ano e fazer vários potinhos. E é tão bom voltar a ler. Essa é a minha proposta para hoje. Eu trouxe vários potinhos e vou deixar aqui. Depois, a gente vai distribuir, quem quiser pegar. E a minha sugestão é que a gente escreva, às vezes, em papeizinhos pequenos. Não precisa ser uma grande conquista. Pode ser uma conquista pequena. Eu fiz uma cirurgia que eu queria muito fazer. Eu troquei de carro. Eu viajei. Eu estou num momento muito bom profissionalmente. Então, eu vou deixar essa reflexão. Não é para a gente pensar no que aconteceu em 2023, não. A gente vai fazer o nosso potinho de 2024. Combinado? Sem mais delongas, agora vamos para a primeira parte da nossa reunião. Para quem está vindo a primeira vez, nós temos uma plataforma de ensino. Essa plataforma, quando você entra no clube, você chega lá e tem 11 trilhas para você escolher. Você escolhe de acordo. Tem um teste que você faz, que ele te dá alguma orientação. Mas você também pode chegar e falar, eu vou escolher essa trilha porque é o que eu quero. Tem trilha de liderança, domínio da apresentação, humor envolvente. Eu estou fazendo uma trilha. Estou em duas trilhas, mas eu faço humor envolvente também. E agora nós vamos mostrar para você qual é o resultado dessas trilhas que as pessoas fazem. Elas entram, têm projetos. Elas estudam para fazer o discurso. Os temas geralmente são livres. Mas tem alguns projetos que você precisa falar de alguma coisa mais específica. Mas geralmente o tema é livre. A gente está aqui avaliando não o conteúdo. A gente está avaliando a forma que a pessoa fala. Então, hoje começando, eu vou chamar três pessoas que estão em trilhas diferentes, em níveis diferentes. Para fazer o nosso primeiro discurso, pode passar. A gente mudou um pouquinho a ordem. Pode descer. Desce, desce, desce. É, isso, isso. Isso. O Olavo, ele está na trilha desenvolvimento de liderança no projeto 1. Do nível, no projeto do nível 1. Então, o Olavo vai falar hoje para a gente. Pode descer, Douglas. O objetivo do projeto dele, ele vai falar durante o discurso. Quem vai ser o avaliador vai ser o Douglas Gomes. E o título do discurso dele é a melhor obra de todas. Para vocês entenderem um pouquinho do timer agora, ele tem o mínimo que ele tem que falar, é cinco minutos. Depois, seis minutos, ponto de atenção. Sete minutos, ele tem mais 30 segundos para terminar. Está bem no slide aqui. Está ligado? Olavo, o palco é seu. Boa sorte. Obrigado. Bom dia, pessoal. Hoje o mestre está começando hoje. Eu tenho a oportunidade de fazer o primeiro discurso do ano. E semana que vem já volto o meu estágio. Isso quer dizer que as minhas férias estão acabando. Porém, foram umas férias muito boas. Eu pude assistir muitas séries, ver muito filme legal, passar um bom tempo com minha família e com meus amigos. E eu tive a oportunidade de ler a minha obra favorita, que está até o título daqui. Eu gostaria de saber, quem quiser levantar a mão, para falar para a minha obra favorita de vocês. Alguém quer? Um de cada vez, pessoal. Pode ir. Operação Cavalha de Troia. Operação Cavalha de Troia. A Montanha Mágica. A Montanha Mágica. Meu nome nada aí. Algum filme que eu conheço. Obrigado. A minha obra favorita se chama One Piece. Ela é de 1997. Ela é uma obra japonesa de um mangaká chamado Shiro Odo. Ela tem mais de mil capítulos. Eu leio ela há uns quatro anos, aproximadamente. E não é à toa que eu leio ela. O motivo principal é pelas mensagens que ela tem. Uma dessas mensagens que ele traz me ajudou bastante ano passado, quando a minha mãe de consideração faleceu. Ela vai mais ou menos bem assim. As pessoas não morrem quando o coração delas param de bater. Elas morrem quando elas são esquecidas. Eu estava com esse mente quando ela faleceu. E eu pude ressignificar tudo isso por conta dessa frase. Quando eu comecei a escrever esse discurso, quando eu pude praticar esse discurso, eu pude lembrar dela todos os momentos bons que eu tive com ela. Então isso me deu forças para continuar assim um pouco mais feliz. Porque no momento que ela faleceu eu estava de férias. Mas logo na semana seguinte eu já tive que voltar ao estágio. Tive que voltar ao estágio. E tive forças para continuar. Mas agora falando um pouco mais do Twitch Masters, aqui onde os líderes são feitos, uma das frases é relacionada ao protagonista. Ele é um capitão, ele é um líder, diferente de muitos protagonistas que eu conheço. Ele estava lutando com um componente bem mais forte do que ele. Ele é jogado contra a parede. E nisso o cara fala para ele, você não consegue fazer nada. Sua tripulação tem azar de ter você como capitão. Ele fala, realmente eu não sei usar espada que nem o meu imediato. Não sei cozinhar que nem o meu cozinheiro. E não sei navegar aqui na minha navegadora. Porém o que eu sei é que eu tenho a capacidade de te derrotar. Ele derrota o personagem. E deixou essa frase aqui comigo. Quando eu me juntei ao Twitch Masters, eu estava com ela em mente. E ano passado, durante o treinamento dos oficiais que a gente tem que fazer, o Duque, o presidente do Brasil, do Twitch Masters Brasil, ele virou para a gente e falou, o que é liderança para vocês? Falar e ficar um silêncio. Ninguém ligava o microfone. Eu, vai ter que ser eu. Fui lá, liguei o microfone e falei, liderança para mim não é ser o melhor em tudo, mas saber quem na sua equipe é a melhor pessoa para fazer o trabalho que você vai designar para ela. Aí no final a gente conseguiu construir toda uma ideia em cima da liderança. E ficou um trabalho bem bacana. Ano passado também eu fui fazer, na mesma semana, um trabalho em equipe. A gente tinha que dar uma aula de natação. E eu confesso para vocês que eu não sei nadar. Então como é que eu vou fazer isso? Eu fiquei pensando, pensando e pensando. Como é que eu vou poder ajudar a minha equipe a fazer o melhor trabalho de todos? E eu pensei, pô, fazendo aquilo é da liderança, então vou ter que tomar essa frente. Consegui organizar um horário para a maioria das pessoas se juntarem no Google Meetings, para a gente fazer o trabalho. Fui, escrevi, mandei para a professora. Chegou na hora, dois amigos meus que estavam no grupo, eles sabiam, eles não sabiam nadar, não é claro, mas eles também davam aula disso. Então, obviamente, eles vão ficar na piscina. Eu e meus outros dois colegas, um deles também não sabia nadar, então também teve que se reinventar junto comigo. A gente ficou na questão de dar aula para todo mundo, dar as instruções, pegar o material ali e trazer para cá. E por eu fazer parte do Toshimest, eu tentei tomar a parte da liderança, ou a parte da oratória. Não pude tomar todo o espaço para mim, porque se meus colegas não vão ter oportunidade deles, eu também estava com a garrafa um pouco chamada, então era bom eu ficar um pouquinho mais quieto. O resultado final foi muito bom. A gente tirou nota ótima nesse trabalho, conseguimos passar todo mundo. E eu poderia ficar aqui falando e falando e falando de frases de One Piece, porém, o timer está melhor do que eu, porque eu tenho tempo limitado. Então, eu quero fazer uma proposta aqui para vocês. Como a Regina comentou, as reuniões têm um tema. Hoje é celebrar, e eu pensei em fazer uma reunião com o tema de mensagens poderosas de One Piece. Convido todo mundo aqui para participar dela, e muito obrigado, pessoal. Até mais. Muito obrigada, Olavo. Agora, eu vou marcar... Todo mundo recebeu um QR Code, agora vocês vão entender por quê. Eu vou pedir para o timer marcar um minutinho para vocês avaliarem o Olavo. Do jeito que vocês acharem. Quem está vindo pela primeira vez, não existe certo e errado. E amanhã, ele vai receber no e-mail dele essas mensagens de avaliação. Ele vai receber o que você achou do discurso, o que você acha que ele pode melhorar, do jeitinho de vocês. Então, se alguém tiver com alguma dificuldade para entrar, a Naya pode ajudar. Então, tem o QR Code. Você pode entrar lá para fazer a avaliação do Olavo. Nosso timer, por favor. Marque um minutinho, presidente. Pessoal de casa também. Gente, já deu um minuto. Quem ainda não conseguiu preencher, pode continuar preenchendo, tá? Só que a gente precisa continuar com a reunião, que a gente tem uma agenda a cumprir. E eu já vou passar para o nosso segundo discurso preparado. A nossa amiga Laúse, ela está na trilha Influência Persuasiva. Para vocês perceberem que a trilha do Olavo era diferente da trilha da Laúse. O projeto dela, no nível 3, é compreender a resolução de conflitos. O objetivo do projeto dela é compreender a resolução de conflitos. É discutir como o orador gerencia conflitos. Ela vai trazer alguma coisa que ela estudou em relação a conflitos. A Laúse, ela vai ser avaliada por mim. O título do discurso dela é Conflitos, Desafios que Impulsionam a Mudança Positiva. E ela vai ter de 5 a 7 minutos, do mesmo jeito que eu expliquei para vocês. 5 mínimo, 7 máximo, mais 30 segundos para terminar. Então, a Laúse, o palco é seu. Quem aqui já teve um conflito com mãe, pai, irmã, um amigo, ou mesmo um colega de trabalho, levante a mão. Se você não levantou a mão, meu amigo, precisamos, urgente, fazer um estudo sobre você. Quando os indivíduos têm valores, interesses, opiniões distintas e não conseguem chegar ao meio termo, surgem os conflitos. Conflitos são tão antigos como a raça humana. E eles fazem parte do nosso próprio processo evolutivo. Nos tempos atuais, conflito é evidente e inevitável. Entretanto, saber lidar com ele é fundamental para o nosso sucesso pessoal e profissional. Recentemente, eu fui chamada para uma reunião de trabalho entre duas coordenações gerais, em que eu era líder de uma delas, de distintas diretorias. O objetivo dessa reunião era discutir uma atribuição que era da minha coordenação quando ela estava sob a outra diretoria. Surgiu a minha diretoria atual, a minha coordenação migrou para ela, passou a ter novas atividades, novas atribuições. E o que fazer com aquela atribuição? Quem vai executá-la? Tivemos uma reunião acalorada. Os ânimos de alguns se exaltaram, surgiram culpados, os tons de voz subiram e outros. Eu tentei manter, na maior parte da reunião, a calma, mas era só aparente. Por dentro, eu estava morrendo de raiva. Eu queria matar alguém. Então, vem o meu diretor como um bom mediador de conflitos e propõe. Cada coordenação geral vai avaliar quais os custos de ter essa atividade sobre a sua gerência e também levantar possíveis argumentos por que essa atividade não deveria estar dentro dela. Confesso para vocês, aquilo me deixou ainda com mais raiva. Eu e toda a minha equipe saímos daquela reunião com sangue nos olhos. Vamos provar por A mais B que essa atividade não é da nossa diretoria, ela é da outra diretoria. Algum tempo se passou desse episódio e estava eu começando a me preparar para o meu discurso do Toastmaster e o título do meu projeto era Compreender a Resolução de Conflitos. Dentro dessa atividade, havia um vídeo na plataforma em que eu podia conduzir a ação do líder que estava tentando gerenciar um determinado conflito. O que eu aprendi dessa atividade? Sabe aquele episódio lá atrás, no meu trabalho? Eu, enquanto líder, fiz tudo errado. Entendi que eu preciso aprender mais, que eu preciso me melhorar, que eu preciso desenvolver em mim algumas habilidades de gerenciamento de conflitos. Dentre elas, escuta ativa. É importante focar no que a outra equipe tem a dizer. Preciso estar com a mente mais aberta, ter mais empatia pela situação da outra coordenação. Com colaboração. Em geral, num conflito, ambas as equipes acreditam que estão certas. Elas não acham que tem alguma coisa errada. Então, é importante colaborar para juntos chegarmos a um ponto em comum e também fazer concessões. Manter a calma. Muitas vezes, a nossa resposta natural para um argumento é deixar que emoções como a raiva e a frustração assumam o controle. Porém, isso jamais vai permitir chegar numa resolução do conflito. Enfim, meus amigos, aprendi várias coisas naquele processo. Um outro super importante. Eu, enquanto líder, comunicação. Preciso criar, junto à minha equipe, o sentimento de que é preciso criar uma linha reta de comunicação com a outra equipe. Precisamos estar abertos para ouvi-los. Então, com certeza, meus amigos, na próxima reunião, eu farei diferente. E vocês? Estão dispostos a também fazer diferente e contribuírem para a sua evolução pessoal e sucesso profissional? Se sim, estamos juntos. Muito obrigada. Parabéns! Muito bom para vocês terem um pouquinho do gostinho do que a gente tem por trás das plataformas. A Laúcia foi desafiada a falar sobre conflitos. E, como da outra vez, vocês também vão ter a oportunidade de mandar uma avaliação, com elogio, alguma crítica construtiva. A gente sempre fala aqui que a avaliação é um presente. Então, estamos aqui como clube do Touch Masters para aprender. Então, quando você avalia uma pessoa, você dá um presente. Então, meu timer vai marcar um minutinho novamente. Gente, um minutinho. Quem ainda não terminou, pode continuar. Nós vamos continuar a nossa reunião para o nosso terceiro e último discurso preparado. Douglas, você me ajuda? Tá. Então, nós agora vamos receber Ana Marúzia. Ana Marúzia, ela está na trilha Domínio da Apresentação. E o nível dela é o nível 5. Ela está no último discurso da trilha. Ela precisa refletir um pouquinho sobre o trajeto que ela teve nessa trilha. Pode descer? Pode descer? O objetivo dela é apresentar um discurso compartilhando com a gente. Como que foi esse trajeto nessa trilha que ela fez? O tempo dela vai ser um pouquinho diferente. Ela tem um pouquinho mais a falar para a gente. Ela tem de 10 a 12 minutos. 10 minutos o mínimo, 12 minutos o máximo. Ela vai ser avaliada pela Nayar. e o título do discurso dela é Bastidores. Marúzia, o palco é seu. Bom dia a todos. Nessa trilha Domínio da Apresentação, eu tive a oportunidade de fazer 13 discursos. Vocês sabiam que em dois deles eu estava com o pé quebrado? Esse e outros bastidores é o que eu pretendo contar para vocês hoje, junto com os meus aprendizados e os nomes das pessoas que tornaram essa conquista possível. Sim, eu estava me recuperando, era a terceira cirurgia no meu tornozelo direito, quando eu fiz o primeiro projeto da trilha, que é o Ice Break, é o Quebra-Gelo, em que, em geral, nós nos apresentamos para as pessoas do clube. E eu, de muletas, com a minha botinha Robofoot, vim apresentar e comecei deitada aqui no chão, descrevendo a minha jornada de semente. E fui desenvolvendo o discurso até sentar em uma cadeira, até descobrir os meus três pares de asas, equilibrada na minha botinha Robofoot. Esse discurso foi classificado para concorrer no Campeonato Nacional do Toast Master. Foi o meu último presencial aqui neste palco. Porque logo em seguida veio a pandemia. E quando a pandemia nós precisamos nos reinventar nas nossas reuniões pelo Zoom. E eu sabia que eu não tinha como reproduzir a minha coreografia de semente, os meus voos, pela tela do computador. Então eu preparei um novo discurso em que eu brincava com a tela de vídeo, eu brincava com a câmera. Na época, o presidente do clube era o Jenison Robert. E ele fez um trabalho lindo de preparação para o campeonato. Ele organizou uma série de rodadas, de ensaios e de feedbacks comigo e com o Alessandro que estava concorrendo ao campeonato de discurso de improviso chamado de Table Topics. Reunia os membros do clube e eles nos davam feedbacks. E eu lembro de uma mocinha, cabelinho curto, ruivo. Ela tinha acabado de entrar no Toast Master's. Ela era a mentorada do Jenison, que a convidou a compartilhar suas impressões. E ela morrendo de timidez no vídeo, só conseguiu dizer que ela estava muito encantada e que ela um dia gostaria de fazer discursos assim. E ela me passou uma energia que eu nunca esqueci. O nome dessa mocinha é Aleteia Melo. E ela desabrochou junto com seu cabelo lindo e se tornou uma gigante. E logo em seguida ela assumiu a função de vice-presidente de educação. E depois de presidente do Brasília Toast Massas, inclusive nos anos em que o clube foi considerado o melhor do Brasil. Nós somos o melhor clube Toast Massas do Brasil. E a Aleteia agora é a vez dela encantar nas palestras, nas reuniões que ela faz pela Abbott Global, que é a empresa onde hoje ela trabalha. Naquele ano, o Alessandro conseguiu o segundo lugar no Table Talks. E eu ganhei experiência. No projeto de linguagem corporal, eu falei sobre o ZUC, que é a dança que eu amo e como ela foi essencial na recuperação do meu tornozelo direito. E eu contei toda a saga desde a fratura, a primeira cirurgia, todos os erros médicos, a fisioterapia e de como eu colocava música e dançava ZUC na cadeira de roda. O que as pessoas não sabiam e agora vocês estão sabendo em primeira mão é que no dia que eu fiz esse discurso, pelo Zoom, eu estava de pé quebrado de novo. Só que dessa vez o esquerdo, depois de uma queda de bicicleta. Então todos os movimentos do ZUC que eu estava reproduzindo ali eram na cadeira de rodas de novo. E vieram outras apresentações. Eu estou no Toche Master desde 2016 e eu sempre tive o compromisso de falar com o coração. A minha principal matéria-prima vem dos meus desafios pessoais que estão registrados nos meus diários e dos insights que chegam de madrugada. E eu digo a vocês e eu sou a primeira pessoa que precisa ouvir cada palavra. Eu sou a principal destinatária dos meus discursos. Na época da pandemia uma das coisas mais preciosas era o contato que a gente passou a ter com os outros clubes dentro e fora do Brasil porque era tudo online. E a Letéia, como ela mesma dizia, adorava me oferecer nas reuniões, especialmente as reuniões de demonstração para os novos clubes. E era incrível quando ela me convidava. Ana! Vai ter uma reunião amanhã no Clube X. Você topa! E em geral era um dia em que eu estava triste lidando com dilemas e aquele convite funcionava como um motor para eu encarar e dizer para a plateia tudo o que era preciso ouvir. E eu era a primeira pessoa a ouvir. O Toastmasters tem a plataforma do Pathways e essa plataforma tem cinco níveis, cada trilha tem cinco níveis, cada nível tem vários projetos e cada projeto tem um objetivo que é o de desenvolver alguma determinada competência e de entregar para a plateia uma experiência inesquecível. E conforme eu comentei antes, temos o Icebreaker, temos o projeto de linguagem corporal, eu também fiz projetos como, por exemplo, como utilizar recursos visuais, como apresentar dados de pesquisa, como fazer um discurso persuasivo e grande parte deles eu mantenho gravados no meu canal do YouTube que eu utilizo como um recurso de avaliação, autoavaliação. Mas na verdade o que eu estou tentando fazer aqui com vocês agora é persuadir a vocês engraçarem no seleto e gigante grupo de 29 seguidores. É só colocar a Ana Maruzzi na busca do YouTube e sempre serão muito bem-vindos. Um desses projetos era como lidar com audiência difícil. E o vice-presidente de educação escolhia pessoas na plateia, plateia online, obviamente, na época, escolhia pessoas para te atrapalharem no que elas conseguissem em vários estilos. Tinha o senhor sabe tudo, tinha o que te interrompia toda hora, tinha o que discordava de qualquer coisa que você dissesse e você tinha que manejar tudo isso e voltar com maior elegância para o seu tema dentro do seu tempo. Eu tinha escolhido falar sobre meditação e eu comecei o discurso mencionando o método Nuno Cobra para campeões que consistia em cinco pilares. Alimentação, exercício, sono, água e respiração que era fundamental para a meditação. E eu tinha convidado a plateia, eu comecei a falar dos quatro primeiros e tinha convidado a plateia a falar o último que era a respiração. E o Rodrigo, que era o desse Benaitis, ele foi uma das pessoas convidadas para me atrapalhar. Então eu chego o pessoal, pessoal, olha, alimentação, exercício, sono, água, e, Rodrigo, sexo! É claro que todo mundo caiu na gargalhada e é claro que eu também caí na gargalhada e agora com um desafio extra porque eu tinha que continuar o meu discurso, inclusive existiu a proposta de uma pequena meditação e segurar as minhas crises de riso. O projeto mais complexo foi o último da trilha, não só porque ele era muito longo, 20 minutos, não só por conta da pressão, você está concluindo uma trilha chamada domínio da apresentação, presentation mastery e todo mundo espera que você tenha se tornado mestre dos magos dos discursos. mas não foi isso que o tornou mais difícil, é porque conforme eu disse a vocês, eu sou a minha primeira destinatária e eu naquele momento realmente estava passando por um momento extremamente exacerbado. Eu tinha perdido as perspectivas, tudo em que eu sempre acreditei desmoronou, eu perdi as esperanças, eu perdi os meus sonhos, eu perdi o meu futuro, o que é que eu vou falar para a plateia. E eu me lembrei da minha jornada no Toastmaster e aquilo foi me preenchendo de confiança e eu lembrei de uma frase que se tornou o meu mantra, você é uma Toastmaster e foi exatamente o que eu fiz. E eu falei sobre o que eu estava atravessando e eu falei que eu ia fazer valer cada segundo que eu tinha ganhado meu futuro de volta. Nesse projeto que eu chamei de relíquias do futuro, eu falava sobre a minha mãe e sempre foi uma pessoa que me inspirou muito. Mas apesar de ter sido o projeto mais difícil da trilha, o projeto mais difícil da minha vida aconteceu fora do clube. O Toastmaster me abriu portas de lugares em que eu jamais imaginava estar. Eu falei para plateias enormes dentro do Brasil, com gente do Brasil todo. Eu falei em congressos com pessoas de mais de 60 países. Eu falei para crianças, para jovens, para professores, acadêmicos, profissionais, para autoridades. Toda vez que eu pensava em desistir, vinha a frase você é uma tostimassa, arrasa, ou como diz a Letéia, se joga. Mas nenhum desses discursos não chegaram nem perto do discurso mais difícil da minha vida, que foi no sepultamento da minha mãe. era preciso um orador e minha irmã convidou um religioso, mas ele não tinha conhecido a minha mãe. Ele falou palavras de carinho, de conforto, mas não de uma forma personalizada. Eu não tinha ideia de qual seria a minha reação ao entrar na capela e encontrar os meus familiares, amigos, naquele momento de despedida tão profundo, tão desafiador. Mas aí eu lembrei da frase você é filha e você é uma toshimaster. E eu preparei minha fala e mais do que nunca eu falei com o meu coração honrando a minha mãe. E estes são os bastidores disso, desse espetáculo extraordinário chamado Vida. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que todos nós estamos aqui. para fazer valer cada segundo. Gente, vamos avaliar a Maruze agora. Mandei um presente. Amanhã ela vai receber um e-mail bem legal. É tão gostoso quando a gente recebe aquele tanto de e-mail assim, manda para a gente ler os comentários e saber a reação da plateia. Isso é um é o nosso termômetro à plateia. Quando a gente fala a gente aprende no Toshmark que a gente tem que prestar atenção na plateia para sentir o termômetro. Então, por favor, um minuto de tempo. Gente, agora eu vou chamar para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica da reunião. Agora o Luciano, que é o nosso timer, ele vai falar para a gente qual foi o tempo de ser adorador. Luciano, conta para a gente. Estou chegando. Chegando. Obrigado, Regiane. Bem, primeiro agradecer aos nossos oradores por nos brindar com discursos maravilhosos. Todos, assim, para mim, foram muito tocantes. Todos estão elegíveis para a votação. O Olavo fez o discurso A Melhor Obra de Todas em 5 minutos e 5 segundos. A Laúse, Conflitos, Desafios que Impulsionam a Mudança Positiva, fez o discurso dela em 5 minutos e 35 segundos. E a Marúse, Bastidores, o discurso Bastidores em 11 minutos e 20 segundos. Todos estão elegíveis? Perdão, 12 minutos e 20 segundos dentro do tempo de tolerância. Todos elegíveis? Todos elegíveis. Tá. Então, agora, para vocês entenderem, a gente faz uma votação. Dentro desse link que vocês receberam, tem uma votação para vocês votarem no melhor discurso de hoje. E depois, no final, a gente faz um reconhecimento. Então, eu vou pedir para o nosso timer marcar mais um minuto para a gente poder votar. Um minuto. Gente, agora eu posso falar. Eu fico me segurando quando eu sou Toshimassas do dia para comentar dos discursos, para não interferir na votação de vocês. Discurso, três discursos maravilhosos. Vocês perceberam que são trilhas diferentes, projetos diferentes, pessoas diferentes em níveis diferentes. A Marúse, ela está na quinta trilha. O Toshimassas não tem começo, meio e fim. Você pode terminar uma trilha e começar outra e fazer a mesma trilha de novo. Então, é para a vida. Tem gente que passa um tempo aqui, um ano, dois anos. Tem gente que é para a vida. A Marúse é 2016. Agora vocês entenderam por que a Letéia sempre falava Marúse, você vai discursar para a gente porque ela é um cartão de visita. A primeira vez que eu vim aqui no Toshimassas, ela estava como Toshimassas do dia e a gente tem a mesma sensação que eu falei para vocês no começo. Eu gosto muito de comentar isso. É uma professora. Nossa, não é um curso, gente. A gente chega aqui, conhece as pessoas, quem está chegando agora que se tornou membro há pouco tempo e os visitantes e você tem aquela inspiração de falar quem eu quero me tornar, que tipo de palestrante, de oradora eu quero me tornar, o que faz sentido para mim. E a Marúse é uma inspiração para a gente e a gente está todo mundo caminhando para chegar. A Laúse também, uma grande oradora, a gente acompanhou toda a evolução dela, uma das nossas, o nosso clube é bilingue e a gente faz uma reunião por mês em inglês, nós somos as nossas oradoras em inglês, as nossas inspirações. E o Olavo, que é nosso mascote, que eu acho que é o mais novo do clube, que entrou agora, que está seguindo essa trilha com a gente e que já entrou no board para ajudar na coordenação do clube. Gente, esse é o nosso time. E agora, eu vou convidar todos vocês para a gente fazer um network break. Tem um cafezinho lá, vamos parar um pouquinho, conversar um pouquinho, trocar ideia e o Touch Master também é para isso. Aqui, temos pessoas maravilhosas de todas as áreas, todas as profissões, todas as idades, um clube multidisciplinar, como eu falei no começo. Vamos? Eu queria ver quantas pessoas estão online. Estou vendo os sete participantes. São sete? Então, deve ter seis pessoas além da gente. Tem como mostrar isso para mim? É, só que... Eu acho que o Cate, vocês estão falando, eles estão passando na caixa de som. Ó, tem o Chico, ele é do Roteiro e do Luiz, tem a Cida, Magalhães, Saúl, Natan e Bruno. Eu tenho cinco convidados, tem a Laura e tem a gente. Tá certo? E o Cate está indo aqui? Pode ser a família e não tem a gente de novo. Oi, bom dia. Eu estou mudo, não sei se está falando para o online, mas não está saindo. Não é, o pessoal do evento local, a gente não, eu não ouço vocês. Não sei se estão falando aí só nos bastidores, mas se for para o online, não está saindo. E agora, está me ouvindo? Ah, sim, agora sim. Bom dia, como é que é o seu nome? Eu sou a Cida Magalhães. Oi, Cida, seja bem-vinda, não sei se é a primeira vez que você está aqui hoje, é a primeira vez? Não, não, eu já, assim que eu posso, eu assisto como convidada, sou convidada da Rigoni. Então tá, mas deu para assistir todos os discursos, como é que foi? Eu já peguei em andamento, já peguei já com uns 30 minutos, mas dei o último discurso aí da quinta trilha dessa moça que falou aí, muito legal. Ana Maruzia, foi a Ana Maruzia, ela está terminando a trilha dela, que legal. Eu estou aqui para falar um pouquinho, sejam bem-vindos, é a primeira reunião do ano, temos esse desafio de fazer o híbrido, tanto presencial quanto online, eu espero que vocês estejam tendo uma boa experiência, e convido para a segunda parte, que são discursos preparados, vocês estão convidados e podem se jogar nos próximos discursos, se estiverem à vontade, tá bom? Claro, claro. Eu até já peguei o contato de alguém aí, eu não me recordo o nome agora, para avaliar a possibilidade de eu entrar como assinante mesmo do clube. Ótimo, bem, é o Olavo. Mas seria possível você fazer um overview para a gente, para mim, por exemplo, rapidamente, de como funciona, além do que vocês apresentam e esses encontros quinzenalmente, tem algum encontro de bastidores, dos membros? É, temos vários momentos, o que você está vendo aqui agora e que você está participando é uma presencial e acontece, são dois sábados que a gente se reúne aqui, a gente vai se reunir agora, o próximo vai ser três de fevereiro, e a gente, a partir daí, vai ter dois encontros presenciais aqui na UNB, no campus da UNB, e um online, que sempre é em inglês. a gente faz o presencial em português. O Toastmasters é uma organização não tem fins nos criativos, ela está presente no mundo inteiro, de forma corporativa, ou forma de comunidade, que é essa aqui, que nós temos aqui. A comunidade está aberta, ela pode participar, e fica o meu convite para você vir presencialmente. Temos uma plataforma de Toastmasters, o Toastmasters, esse ano, está fazendo 100 anos, então já tem muita experiência em relação a isso. Não é um curso, a gente gosta sempre de colocar bem enfático nisso, é um clube de oratória, em liderança, em que você tem trilhas, como você deve ter visto, a Ana Marius, ela está terminando a trilha agora de domínio da apresentação, e ela fez 14, contando com esse hoje, 14 discursos. E é exatamente essa trilha que você vai fazer. Vai dependendo do tema, são 11, 11 trilhas, por exemplo, ela também está no humor cativante, eu estou na inovação, comunicação inovativa, e assim vai, entendeu? Se você quiser conversar mais um pouquinho, eu sou a VPE de Educação, a gente pode marcar também um horário em que eu posso te mostrar trilhas e qual exatamente o propósito do Toastmasters. Eu gostaria, sim, eu vou deixar aqui no bate-papo, porque eu sei que esse encontro sempre é gravado no YouTube, eu vou deixar aqui nos comentários o meu telefone, você me liga, ou então pode pegar com a Rejane, que ela tem pra mim. Cida Magalhães. Vou entrar em contato, Cida, com certeza. Eu não estou morando mais em Brasília, estou no interior, mas eu sei que tem a possibilidade de fazer via remota, né, os encontros. Exatamente, como a gente está aqui hoje, a gente tem a Lau, que daqui a pouco ela está online, ela está em casa, e temos a Rafaela, a gente tem o Gilmar, que são de outros estados, Minas Gerais, Bahia, e que funciona exatamente como a gente colocou, a gente tem uma plateia e a gente também tem vocês aí, com certeza, participando com a gente sempre. É muito importante. Certamente, tá bom. Gostaria muito de falar contigo depois, viu? Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço. E a gente já está voltando já, a gente vai continuar com a programação normal, discursos preparados, abre os microfones aí para participar com o improviso. Fica o convite, tá bom? Muito obrigada e feliz ano novo. Muito obrigada, igualmente. Gente, quem quiser um fotinho? Gente, voltamos, tivemos um momento maravilhoso, quem está em casa perdeu. Eu estudei o tema da reunião porque eu já tinha a ideia dos potinhos, mas eu não sabia o tema. Para mim, sou uma pessoa extremamente prática, comentei com alguns meninos ali fora que eu sou contadora, então eu sou bem prática. E para mim, o tema da reunião seria feitos, feitos de 2024, prático, né? Mas celebrar tem um significado de comemorar. Eu procurei, procurei e achei esse significado. só para fazer o link para vocês, o que significa esse celebrar que eu coloquei. E a nossa Marúzia deu uma ideia para a primeira reunião do ano que vem e todo mundo trazer o potinho para a gente discursar. O que vocês acham? Estão todos convidados. E só pegando um gancho para vocês entenderem a dimensão do Touch Masters, tem um projeto que chama Discursos Sociais. Eu fiz esse projeto, o Discursos Sociais, e eu fiz um discurso para o meu pai. Não fiz, como a Marúzia teve a oportunidade de fazer o discurso com a mãe dela de corpo presente, eu fiz para o meu pai no clube, porque o meu pai morreu na pandemia e a gente não teve velório, não teve nada. E eu tive essa oportunidade, a gente aprende a fazer discursos sociais. E eu fiz uma homenagem para o meu pai fazendo um discurso social. É um projeto de uma trilha no Touch Masters. E sem mais delongas, continuando, a gente tem a segunda parte da reunião agora, que são os discursos de improviso. O que são os discursos de improviso? Todo mundo tem que improvisar o tempo todo. Eu estou aqui improvisando, eu estudei, eu tenho uma brincadeira na empresa que a gente fala assim, vamos ensaiar um improviso. Então, eu estudei para fazer essa reunião, mas eu tenho que improvisar o tempo todo. E a gente sempre tem que improvisar com discursos pequenos. Quem nunca teve essa questão do chefe te chamar na sala e te perguntar naquele momento, você fala, agora eu tenho que dar uma resposta rápida para ele. Uma conversa de elevador e até um date. Você fala, eu marquei um date. Date é uma palavra nova agora que eu aprendo com a minha filha na modernidade. Um conto. Então, você tem que improvisar. Então, a gente tem aqui a segunda parte da reunião que são discursos improvisados de um a dois minutos com 30 segundos de tolerância. A Laura vai conduzir essa segunda parte, a Laura está em casa e ela vai trazer propostas para vocês e qualquer pessoa que está na plateia pode se desafiar. Os visitantes também podem. É uma parte que eles podem participar. E é livre, não é obrigado. E a Laura vai conduzir essa segunda parte. Laura, está com você agora. Obrigada, Re. Como a Re falou, a gente está sempre improvisando e essa é uma parte muito importante da nossa vida. Então, é legal a gente ter um momento aqui para a gente poder praticar isso sendo um ambiente um pouquinho mais tranquilo em que todo mundo está aqui objetivando que você esteja bem e aprenda a falar direito. Então, para isso, a gente vai ter discursos curtinhos de um até dois minutos com 30 segundos de tolerância. E aproveitando o tema da Rejane, eu quis trazer uma coisa de mudanças da vida. Porque ano novo a gente sempre quer mudar uma coisinha ou outra. Então, eu trouxe alguns livros porque eu estou numa fase de ler muito e outros livros que eu já li que eu gostei bastante que vão puxar um pouquinho desses temas. E eu quero chamar alguém, vamos ver, o que o pessoal me respondeu de... Gente, eu vou chamar a Nayar porque a Nayar é a primeira que eu estou lembrando para ela responder o primeiro para os visitantes terem uma ideia de como é que vai funcionar a dinâmica de hoje. Nayar, tu pode vir? Claro, estou aqui. Bom me jogar. Vamos. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Nayar, eu acho que você talvez já tenha lido. Escolhe para mim um desses dois livros. É Comunicação Não Violenta, eu li. Show. Então, vamos de Comunicação Não Violenta. Estamos no Toastmasters nos comunicando o tempo inteiro e na vida também. E muitas vezes a gente acaba sendo um pouco mais... Sem realmente trazer o que a gente precisa para uma comunicação. E nesse livro, o autor, o Marshall Rosenberg, ele fala um pouquinho sobre como que você consegue se comunicar de forma que a pessoa não se sinta agredida. Então, o primeiro pilar é você observar a situação, entender qual foi o sentimento que ela te trouxe, que é o segundo pilar. A partir daí, descrever a sua necessidade. Então, o que você precisa que aquela situação está fazendo contigo e fazer um pedido. Então, eu vou trazer uma situação problema para ti e eu preciso que você se comunique em Comunicação Não Violenta para poder dar continuidade para isso. E a situação é você cometeu um erro no trabalho, o teu chefe percebeu no meio da reunião da equipe e ele te deu uma escovada feia. Você não gostou e você precisa contar isso para ele. Como que você vai fazer, Nayar? De um a dois minutos, lembrando que a palavra do dia é repestelar. Muito bem, muito obrigada. Comunicação Não Violenta é um livro maravilhoso. e eu tenho que falar para você, Paulo, que não foi legal o que você fez comigo. Eu sou uma pessoa muito reservada, muitas vezes. Às vezes, eu tento me repestelar, mas na maioria das vezes eu sou uma pessoa muito tímida. E quando você deu essa escovada em mim, me trouxe sentimentos terríveis. Primeiro, eu pensei naquele filme Como Matar Seu Chefe? Pois é. Só que a gente não pode matar as pessoas, a gente tem que ser no máximo possível. E eu pensei, não, eu vou repensar tudo isso e eu vou fazer um pedido para você. Eu vou fazer não só para mim, mas eu espero de repente até para a pessoa que está em casa com você. Que isso não é justo e que eu gostaria de ser tratada como eu, Nayar. E que da próxima vez você use os três pilares, escute e realmente veja essa pessoa que eu sou. eu sou uma pessoa, eu sou de carne e osso, quero ser ouvida, mas também eu quero ser respeitada. Muito obrigada. Obrigada, Nayar. Então, para o pessoal que é visitante, como vocês estão vendo, as perguntas são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Hoje não vai ter nada muito fantástico de contar a história. É realmente para a gente praticar um pouquinho das habilidades que a gente precisa. Então, dito isso, eu queria ver se tem alguém na plateia que quer participar e o pessoal que estiver aí presencial me ajude dizendo quem está se disponibilizando. Nossos membros? Joab, Olavo. Joab! Bora, Joab! Pode, pode, pode. Pode, pode. Pode, Joab, você pode. Beleza? Obrigada por topar, Joab. Vamos trazer mais dois livros agora sobre qual que você quer conversar. Bom, não conheço nenhum dos dois. Pode ser... Eu vou ter que falar em inglês se for esse aqui? Não, não, você não está escutando. Então pode ser. Perfeito. Esse é o único livro que não tem tradução para o português, mas que eu li, eu gostei muito porque ele tem tudo a ver com Toastmasters. Aí eu vou fazer um pequeno preâmbulo aqui. No Toastmasters, as pessoas chegam muito querendo aprender a falar bem. e falar bem também envolve escutar. E eu costumo dizer que escutar é ainda mais difícil com a habilidade que a gente não pratica tanto e esse livro traz justamente essa ideia para a gente. Então eu trouxe um trechinho aqui do livro e é uma tradução livre, perdoem, pequenos erros, e a autora, a Kate Murphy, ela fala que escutar não quer dizer nem mesmo implica que você concorda com alguém. Só quer dizer que você aceita a legitimidade do ponto de vista da outra pessoa e que você pode aprender alguma coisa com isso. E você também abraça a possibilidade que existem múltiplas verdades e que entender as verdades das outras pessoas pode levar a uma verdade ainda maior. Bons escutadores sabem que entender não é binário. Não é uma coisa que você tem ou não tem. Você sempre pode melhorar. Então estamos aqui no Toastmasters trabalhando nossa oratória e também a nossa escuta. Como que você pretende nesse ano de 2024 melhorar suas habilidades de escuta, Joab? De um a dois minutos e a palavra do dia é refestelar. Refestelar. Bom, acho que refestelar nas amizades é uma boa forma da gente aprender a nos relacionar e aprender a escutar o ponto de vista de outras pessoas. Eu acho que a melhor forma da gente trabalhar a questão da escutatória ou a escutativa calando a nossa boca. Basicamente, quando a gente está numa conversa, prestando mais atenção, estando completo dentro daquela conversação, dentro daquele momento. Uma das coisas que eu percebo que eu tenho que trabalhar muito é a minha distração. Parece que hoje nós estamos numa época que o nosso cérebro está encolhendo cada vez mais, assim como os vídeos que nós consumimos e a gente se distrai facilmente e eu estou percebendo isso em mim. Então, às vezes, eu estou numa conversa e a minha cabeça já está em outro lugar e eu perdi o fio da meada e eu já só estou balançando a cabeça e concordando, mas sem nem lembrar exatamente o que a pessoa acabou de me falar. Então, uma boa forma de eu melhorar a minha escutativa é estando presente dentro das conversas, é prestando mais atenção e também calando a minha boca quando for necessário para escutar de fato o que a pessoa tem a falar. Muito obrigada, Joab. Eu quero muito te ver no resto do ano aqui praticando a escutativa. Eu, inclusive, vou dar mais uma dica que é, enquanto a outra pessoa está falando, você não está pensando na sua resposta, porque muitas vezes a gente ouve pensando em responder. Então, vou deixar aqui o desafio de ouvir só escutando o que a pessoa está te dizendo. Dito isso, muito obrigada, pode voltar. Eu quero chamar alguém do online. Cida, você estava conversando com a gente agora? Florinha, você topa fazer um discurso de improviso? Oi, obrigada pelo convite. O problema é que eu não posso abrir a câmera. Não tem problema, se você quiser falar só falando mesmo, a gente faz. Tá ótimo. Só um lembrete, aqui eu estou no interior e hoje é um dia religioso aqui, bem importante, vocês vão ouvir muitos fogos, tá bom? Tranquilo. Então, vou te mostrar aqui de novo os nossos novos livros. Sobre qual desses dois livros você quer conversar? Não está aparecendo, para mim não. Eu acho que o pessoal compartilhou lá e aqui e aí sobrepôs. O pessoal que está presencial pode parar, por favor? Obrigada. Agora foi? Ah, sim, apareceu. Ah, eu escolho o Essencialismo. Ah, eu adoro esse livro. Esse daqui foi um que eu li no comecinho da pandemia e era uma época que estava tudo meio caótico, parecia que tinha muita coisa para fazer, mas nada para fazer ao mesmo tempo. E é um livro que fala muito sobre focar no que é que é essencial para você, para a sua vida e como que você entende. Aí eu trouxe um trechinho bem curtinho que ele fala em vez de indagar do que eu tenho que abrir mão, se pergunte em que eu quero investir tudo. Então, eu quero saber se nesse ano de 2024 no que é que você quer investir todo o seu tempo, toda a sua energia, tudo o que você tem para dar e o que é que você vai abrir mão para fazer isso. De um a dois minutos e a palavra do dia é refestelar. Desculpa, eu não entendi a palavra do dia que eu comecei já no meio da reunião. Claro, a palavra do dia é refestelar e ela quer dizer comemorar, celebrar, aproveitar. Ah, tá. Comemorar, celebrar. Ok, vamos lá. Então, esse livro, o título dele me chama muito a atenção, inclusive está na minha lista de leitura para 2024. Por quê? Poderia, por favor, porque eu não prestei a escutativa e não lembrei, estou lembrando do mote que você me pediu para eu falar. O que é que você quer dedicar toda a sua energia, seu tempo, seu dinheiro em 2024? Então, então, exatamente, é uma excelente pergunta. Eu estou, como eu costumo dizer, eu estou com obesidade de conhecimento e com poucas, assim, atuações de, estou aprendendo, mas não estou aplicando. Então, eu sei que eu preciso, no ano de 2024, inclusive, isso é meta, coloquei na minha meta de início de ano, que eu preciso aplicar todo o meu conhecimento. Então, assim, é essencial para mim, está dentro do essencialismo, ou seja, o que é necessário para mim é eu aplicar os meus conhecimentos e, assim, porque eu tenho uma tendência a ser multipotencial, então, assim, eu quero fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, especialmente na minha área de atuação, como Rejane, eu também sou contadora e, no meu campo pessoal também, no meu campo familiar, eu tenho também decisões que eu preciso fazer. Eu preciso tirar mais tempo para eu cuidar de mim no campo da espiritualidade, no campo dos exercícios físicos, eu preciso cuidar de mim, porque eu tenho visto uma frase que me chama muita atenção, eu preciso primeiro cuidar do meu CPF muito bem, para eu poder cuidar melhor do CNVJ, dos meus parceiros, dos meus clientes. então, é isso, é essencial para mim esse ano é aplicar os meus conhecimentos, cuidar melhor de mim e para eu poder cuidar melhor dos outros. Muito obrigada. Obrigada, Cida, eu sei que é sempre um desafio quando a gente ainda não é parte do clube, da gente se desafiar e realmente fazer uma coisa inesperada, assim. Tamara, a gente está tranquilo? Ainda temos tempo para mais quantos? Ainda temos tempo, beleza. Então, vou voltar para o pessoal do presencial, podem me ajudar a empurrar os coleguinhas que estão se escondendo nas cadeiras do fundo para virem aqui, ninguém morde, esse daqui é um ambiente seguro, só para mostrar para vocês. Tem um visitante, ah! Ah, isso! Aí não brinca em serviço. Como é que é seu nome mesmo? É o Douglas. Douglas? Douglas, venha para o centro do palco para a gente te ver. Olá! Olá! Seja muito bem-vindo, Douglas. Vamos lá, dá uma olhadinha para a sua tela. Você prefere falar de hábitos atômicos ou de em busca de sentido? Hábitos atômicos. Já leu? Já li. Foi com tanta certeza que eu já sabia que tinha li. Para quem nunca leu hábitos atômicos, é um livro que fala sobre como que a gente pode introduzir novos hábitos na nossa vida e se livrar de hábitos antigos que a gente não quer mais. E tem uma pequena frasezinha que eu trouxe diretamente do livro, que é é mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que construir um novo hábito na presença de estímulos concorrentes. O que ele quer dizer com isso para quem não leu o livro? Você quer comer saudável? É mais fácil você comer saudável se você compra frutas e não compra doces do que se você tem que ficar lidando com ter doce em casa. Então, essa que é a ideia mais ou menos do livro. E eu quero te perguntar, Douglas, que hábito você está querendo adotar ou deixar de ter em 2024? Lembrando que você tem de um a dois minutos e a palavra do dia é refestelar. Refestelar. Em 2024, o que eu procuro é refestelar, é me deleitar aqui com a prática de oratória. É um desafio para mim, é um hábito de poder falar em público. Sempre gostei, já fiz alguns cursos, tenho um pouco de facilidade, não sou muito tímido. Em 2024, criar o hábito de me apresentar, de me deixar estar na frente de pessoas, ser julgado, ser criticado e aprender. Porque o hábito de estar em um público grande assim faz com que você sinta-se mais à vontade. E apesar de não ser tímida, é muito difícil estar aqui na frente, poder ver um monte de rostinho que você não conhece, mas também, é ao mesmo tempo desafiador, porque você precisa esvair-se de você mesmo. Então, em 2024, o hábito que eu quero instalar para as pessoas ao meu redor e para todos que me assistem é o hábito de tirar a capa, deixar ela de lado e estar presente de corpo e alma, me comunicando melhor e compartilhando meus conhecimentos. Obrigado. Muito bom, Douglas. Olha, eu quero você no final, conversando comigo sobre como que você vai se inscrever, viu? para a galera que não sabe, eu sou a tesoureira, cuida dos pagamentos, como que você quer parcelar, tudo isso. Então, falem comigo ao final, que eu sei que essa primeira reunião está todo mundo muito empolgado para conseguir participar. E agora, eu vou chamar mais alguém no online, o Théo, que também estava conversando por aqui. Você topa participar, Théo? Talvez o Théo tenha dado uma saidinha, tem mais alguém no online que anima de participar. Agora, a gente vai fazer repescagem dos livros que não foram escolhidos. Então, vamos voltar para o pessoal do presencial. Eu posso participar. Pode, Bruno? Vamos lá. A gente tem agora dois livros que vocês já viram, mas não foram escolhidos. Você prefere Nação Dopamina ou A Coragem de Ser Imperfeito? A Coragem de Ser Imperfeito. Esse é um livro muito bom. A Brené Brown é outra que escreve maravilhosamente e traz coisas que a gente não se preocupa tanto na vida. E esse trecho que eu vou trazer do livro dela é um pouquinho mais longo e também tem a ver com o Toastmaster, vocês já vão entender porquê. Começando o trecho. A minha pesquisa deixou claro que a vulnerabilidade está no âmago do processo de feedback. Isso vale para quem dá, recebe ou solicita feedback. E essa vulnerabilidade nunca vai embora, mesmo que nós estejamos capacitados e calejados em oferecer e receber retorno. No entanto, a experiência nos dá a vantagem de saber que podemos sobreviver à exposição e à incerteza e que o risco vale a pena. Então, gente, Toastmasters é tudo sobre feedback, sobre você estar num ambiente seguro em que as pessoas vão te dizer como melhorar. E eu quero saber de você, Bruno, como foi a última vez que você deu ou recebeu feedback e como que você se sentiu nisso? Lembrando que você tem de um a dois minutos e a palavra do dia é repestelar. Interessante a respeito de feedback, que eu me lembro que eu trabalhei numa grande organização e eu fui conversar com o diretor e perguntei para ele uma área que ele achava que eu deveria estudar porque fosse uma área de suma importância. E ele disse que uma área que carece de muita atenção seria dar e receber feedback. e eu comecei a estudar um pouco esse assunto e comecei a perceber que todos nós temos pontos cegos. Como, por exemplo, quando você está dirigindo um automóvel, não sei se você reparou, que às vezes tem uma pessoa que está do seu lado, por exemplo, do lado do motorista, do lado esquerdo, e se você olha no retrovisor, você não consegue perceber. E aí, se você vira a cabeça um pouco, assim, para o lado esquerdo, você já consegue perceber que tem um carro ali. E se uma pessoa está de fora, ela consegue ter esse visual. Por quê? Porque isso é uma realidade. Realmente tem um carro ali. Mas, às vezes, nós, né, da posição que a gente está olhando para frente ali, daquela posição dentro do carro, a gente não consegue perceber. Então, para quem quer conhecer um pouco mais a realidade, é de suma importância receber feedback, que é uma outra perspectiva que, se a gente for flexível, a gente pode tentar ouvir, compreender, para que a gente possa avaliar. Porque outras perspectivas realmente podem agregar na nossa vida. Como nesse caso que eu falei, se você não tomar cuidado, né, e não virar a cabeça para olhar realmente se tem um veículo do seu lado, isso pode significar a própria vida. Então, isso me lembra até um grupo que eu participo, né, é um grupo de jovens, assim, na igreja, onde a gente tem esse exercício de um dar feedback para o outro quando a gente ou faz alguma coisa boa ou faz alguma coisa ruim e isso gera um crescimento tremendo. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. O feedback é realmente crucial para a gente conseguir seguir em frente e me disseram que a gente acabou o tempo. Eu fiquei muito triste, eu tinha perguntas muito legais. Mas, antes de encerrar, eu tenho uma última informação que eu quero trazer para vocês. A Cida perguntou se nós temos outras atividades além das reuniões e eu tenho muito presente por mais. Nós temos um clube do livro que é só para quem é membro do Toastmasters e a gente escolhe os livros a cada três meses, mais ou menos, que são relacionados a temas de oratória, de liderança e de networking. O nosso próximo encontro vai ser no dia 4 de fevereiro, vou continuar aqui com vocês o livro. É um livro que chama TED Talks, que foi escrito pelo presidente da organização TED e ele, eu já estou quase na metade dele, é muito bom no sentido de te ensinar a estruturar um discurso um pouco mais longo que o discurso do Toastmasters e a gente vai conversar sobre isso durante o clube do livro e também você tem a oportunidade de trazer coisas que você devia estar fazendo nas reuniões do clube para cá. Então, se você tem algum discurso que você tem que fazer que é de pesquisa e apresentação, por exemplo, você consegue fazer ali dentro. Vai acontecer no dia 4 de fevereiro, então, sem ser esse domingo o outro, às 18 horas e dura cerca de uma hora e meia. Então, quem quiser participar, fala com a Nayaka, ela também está ajudando a coordenar e a gente consegue colocar vocês para participarem em uma vez. Então, dito isso, de volta para você, Rejane, muito obrigada. Muito obrigada, Laura.